Como ganhar a nova criptomoeda da Binance? Como ganhar a criptomoeda de graça? Vem comigo que eu vou mostrar para vocês passo a passo de como ganhar e muitos outros detalhes. Lembrando que esse vídeo aqui não é um vídeo de recomendação de investimento, então sempre façam sua própria autoanálise. Bora para o vídeo! Vamos que vamos, pessoal, sem enrolação. Já gravei sobre esse vídeo? Sim, gravei no canal secundário. Faz dois dias que eu gravei falando sobre esse novo método para estar ganhando a criptomoeda da Binance. A nova criptomoeda é essa aqui, a ETHFAI, pessoal. Totalmente de graça, sem enrolação. Vamos que vamos. Para vocês estarem ganhando, entra na Binance, página inicial, tutorialzinho completo, rápido e fácil, pessoal. Vocês vão clicar aqui, Launchpad e LaunchPol. É o novo LaunchPol da Binance aqui. Vai chegar aqui e vai estar aqui, LaunchPol em andamento. Faltam dois dias e 18 horas para acabar, mas ainda dá tempo. E mesmo se der tempo de um farm menor, pelo menos vocês vão aprender como ganhar facinho aqui. Primeira coisa que vocês vão precisar ter, ou vocês tenham FDUSD, que é uma stablecoin pareada 1 por 1 no dólar, ou então BNB. Os dois métodos são 100% de graça. A diferença, o que é? Essa aqui é a segurança, estabilidade, e essa aqui, a POL é a maior. Vou mostrar para vocês passo a passo lá. Antes de vocês participarem, vocês têm que ter um desses dois ativos. Clique aqui na tela inicial, ativos. No meu caso aqui, pessoal, o Aevo foi do último LaunchPol que eu ganhei aqui. No caso, eu ganhei 8.87. Eu fiquei dois dias só, R$65,00 totalmente de graça. A NIR, eu acho que foi também de graça. E a Portal também de graça aqui. E tem outros também de graça aqui. Mas vamos lá. Está aqui, pessoal. Foi R$65,00? Pouco? Pouco. Mas foi totalmente de graça. E esse token pode valorizar lá para frente. Melhor do que nada. Para estar participando no caso, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou converter o SDT em BNB. Dessa vez, eu vou participar com o BNB. Vou clicar em converter. O SDT para BNB. Beleza? Cliquei em BNB. Clicar em converter. Vou confirmar. Já era, pessoal. Acabei de converter o SDT para BNB. Volto lá de novo no LaunchPol. Clico aqui. Vou colocar uma das duas opções. Hoje aqui vai ser via BNB. Fácil, fácil, fácil. Chegando aqui, vocês vão estar participando. Lembrando, pessoal. Esse farm foi por quatro dias. Foi um farm curtinho aqui. Tem uns que são de 20 dias, 30 dias. Tem que ficar ligado. Eu sempre posto vídeo para vocês. Vamos lá, então. Chegando aqui, pessoal. Vocês vão fazer o seguinte. Caso vocês não tenham BNB, tem a opção de comprar. Ou então FD ou SD. Beleza? Clique aqui. Vocês vão clicar em stake. E vão colocar aqui a quantidade. Quanto vocês quiserem. Estou colocando o máximo. Clique em stake. Só isso, pessoal. Só isso. Daqui a algumas horas. Vai começar a computar aqui. Vocês podem vir e resgatar a quantidade de ETH FAI que vocês ganharem. Pessoal, um minutinho só. Eu queria mandar um salve aqui para o João Paulo. Ele pediu para mim aqui. No canal secundário hoje. Manda um salve no próximo vídeo. Falei que ia mandar. Ele perguntou no canal secundário. Falei que ia mandar no primário. Beleza? Então, um salve para o João Paulo. Beleza? Vamos que vamos. Quando terminar o farm, depois tem a listagem. Geralmente, quando lista, valoriza mil, dois mil, três mil, cinco mil, seis mil por cento. Valoriza demais esse token aqui. Então, é bom participar. Porque a valorização, quando lista, é gigantesca. Ou seja, vocês ganharam algo de graça que não valia nada. Quando lista, tem aquele boom gigante que vocês conseguem fazer dinheiro. 100% de graça. Você vai falar, Marcelo, mas eu precisei. Não, pessoal. Vocês não vão gastar. Vocês vão deixar de stake. Um dinheiro que estava parado, sem render nada. Vocês vão deixar de stake. E vão ser recompensados com o token do Lautipo. Beleza? Por exemplo, você colocou de stake. Furou o pneu do carro. Você precisa. Nossa, estou sem dinheiro. Preciso de dinheiro. Vocês podem resgatar o dinheiro que vocês colocaram em stake. A qualquer momento. Sem taxa nenhuma. Aqui, ó. Máximo. Resgatar. Pronto. Resgatei. Resgate. BNB. Concluído com sucesso. Não gastei taxa nenhuma, pessoal. Taxa nenhuma. Aí vai do interesse de vocês. Quanto tempo vocês vão deixar de stake. Beleza? Ó, stake aqui. Quanto tempo vocês vão deixar de stake. Porque vai estar rendendo ali. Se precisar tirar, pode tirar. Que não tem taxa nenhuma, pessoal. Por que eu falo para vocês que vale a pena fazer o Lautipol da Binance, pessoal? Um, 100% de graça. Vocês vão estar ganhando moeda ali. Dois, os Lautipol da Binance tem histórico de todos. De todos dá muito bom. Seja mil por cento, dois mil por cento, cinco mil por cento. O da Pixel foram quatro mil por cento. O da Portal foi seis mil por cento. Então vale a pena? Sim, pessoal. Vale a pena sim fazer os Lautipol da Binance. 100% de graça. Tem uma graninha parada, qualquer outro lugar. Envia para a Binance aqui. Participa do Lautipol. Ganha os tokens de graça. Saca, converte. Faz o que quiser. Mas participa porque vale a pena. Independente se você for colocar 10 dólares, 50 dólares ou a quantidade que for colocar. Vai estar pingando. Mínima coisa pingando ali. Beleza? Claro, fica a critério de cada um. Fechou então, pessoal? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu, senta o dedo no like. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Se inscreve no canal. E é nóis. Um abraço, é nóis e fui. Tamo junto, é nóis.